Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes da Silva. Estamos aqui na propriedade do seu Ivanildo aqui e vamos trocar uma ideia com ele. Vamos mostrar aqui umas vacas, umas vacas comendo rastoi, que é uma coisa que a gente não vê mais, né pessoal? Então, deixe um like e compartilhe, mande no grupo das famílias para as pessoas verem histórias como essa. Bom dia, seu Vick. Bom dia. Como é que está? Forte? Me cumprimentem aqui. Ivanildo. É Ivanildo Cunha Lessa. Tudo. E o senhor é natural da onde? É, eu fui na Bocana, era meio do fundo do campo, assim, sabe? Ah, o senhor era daquela região lá. Era daquela região ali, daí nós viemos de lá pra cá, né? Daí viemos no município Campo Belo e Campo Belo foi uma Anitta Garibaldi, né? Aqui é o município da Anitta Garibaldi. Aqui é o município da Anitta Garibaldi. Eu cheguei com 9 anos nesse município aqui. Nossa, meu Deus. Cheguei com 9 anos, tô com 77. Só que eu saí do município da Anitta Garibaldi, com 25 anos, fui a Campo Belo. O Campo Belo, o Campo Belo, o Serro Negro se emancipou, eu voltei a trabalhar no município de Serro Negro e morar no Campo Belo. Ah. Porque daí eu ganhei, por exemplo, eu ganhei o assentamento do município de Serro Negro já. Ah, tá. Porque eu tava no Serro Negro. Sim. E como é que o senhor veio parar nessa propriedade linda do senhor aqui? Porque olha isso aqui, é coisa muito boa. O senhor tem um pomar aqui em cima que é difícil as pessoas. É, não, não. Hoje tá meio judiado, porque daí você não vê as coisas tudo aqui. Aham. Olha, mas... E o senhor vende tudo essas cítricas aí? É, um pouco a gente dá. Aqui, ó, tinha um esquio ali, eu trabalho com o trator, teve um trator. Aham. Eu tava ontem no município de Serro Negro, num canto lá, os caras pediam, pelo amor de Deus, pra ir lá fazer um serviço, porque a prefeitura não manda e essa associação só faz serviço mal feito. Hum. Daí fui e enchei aí. Daí eles roubam. Roubam não, os amigos vêm aí, passam, vêm aí e levam. Entendeu? Tem que deixar, não adianta. Claro, claro. A gente morre e não leva nada, né? Não, não, não. É. E eu tenho uma menina que é professora, ela, por exemplo, ela gosta do sítio. Eu não sei o detalhe dela, tá aí, né? Aham. É assim. Viu? Como é que o senhor chegou aqui nessa propriedade? Conta a história pra nós. É, provavelmente é assim, ó. Fomos até pra cadeia. Aham. A gente veio até uma cadeia, já viu? Bárbaridade. Pra adquirir a propriedade foi até... É, provavelmente é assim, ó. Foi, foi assim, ó. Vamos fazer uma reunião lá no São José. Uhum. Pra Cadarita, né? Não demora muito, vamos lá conversar com os caras. Quando chegou na hora, foi o Adida. Uhum. E a gente dá boa fé, né? E tinha uns caras, né? Fomos pra chegar, ele chega mesmo com vontade. Fui pra escritório, eles fecharam o escritório. Fecharam o escritório. Daí um advogado disse, não, não. Então, fez assim, pega três pessoas, vamos lá falar com o juiz, encoderado, encoderado pra lá e pra cá. Tá. Quando chegou na hora, quando viu, a polícia bateu. Nós lá no fórum. Capaz, né? Fomos presos, cara. Jogaram, nós deu um feed, cara. Nós não cabia, não cabia. Não cabia. E o senhor, o senhor nunca teve passagem na polícia, nada? Não, não, não. Só trabalhando? Só trabalhando. Meu Deus, homem. Posta de pelota, cê sabe. É, e o senhor, o senhor tava, pro pessoal entender, o senhor tava brigando pelo seu direito, né? É, é. Mas eu, daí lá no Arthur, eu vou ter que contar outro caso. Cê não vai acreditar até nem. Virei em México, fomos pra cadeia, fomos três dias lá. Aí o movimento pagou, nós saímos da cadeia, né? Aí, cheguei em casa, peguei um cobertor e volteimos de novo, acampado de novo. Sim. Pra ganhar isso aí, né? Sim, sim, sim. Daí obedeceu. Daí virou e mexe pra lá e pra cá. Nós desmancheimos a colocação por dentro, que é das criações, e pintemos. Aqui tem igreja, aqui tem ginásio. Ah, é uma comunidade. Desmancheimos ali, fizemos as mesas compridas, pedra brita, fizemos um fogão, um jipão, assim, e quando era ali, se reunindo pra mão, pá, e o cara mandou nós entrar dentro do telefone. Miro Chonso, conhece não? Deixa eu ver falar. É. Virou e mexe pra lá e pra cá. O juiz, de novo, mandou o oficial da justiça vir ali. Aham. Com três dias pra nós arrancarmos. Daí, um chefe nosso, não, vamos escrever atrás do ofício que os piás querem falar com o juiz de novo. Era um japonês, um cabeludo. Aí, tudo de uma mão, né? Daí, virou e mexe, mas sete horas da noite, no inverno é noite, né? Ah, sim. Namazela, ele não, ah, oficial da justiça, namazela, ele não aceita, namazela, tem que aceitar, tem que ter nada. E tinha um cara conhecido que era oficial da justiça. Fomos lá, rapaz, fomos em dez, vamos em dez presos, tiramos lá, o oficial da justiça, não, espero que ele já tá chegando, porque chegou aquele homem, ó. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, tá, vamos lá na nossa mesa. Fomos lá na mesa, tá? Conversemos, vocês desmancharam, vocês pintaram, nós pintemos de branco, por dentro do garpão antigo, pintemos, deixamos bonito, coisa, tá. Daí o juiz, fazemos assim, daqui três dias eu vou lá olhar, mas como que um juiz vai vir olhar? Mas eu nunca, né? Não acredita, vamos caminhandinho, que daí, pra nós vamos lá. É, virou e mexe, sabe o que aconteceu? Aham. Com três dias encostou um carro velho preto, encostou ali aquele homem, disse adeus, e era o homem. Era o homem, né, tá, foi, 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 olhou tudo, virou tudo, banheiro, nós tínhamos banheiro, tomado tudo ali, né, fazemos lá, viagem, tudo ali, tá. Viu, vocês têm a audiência de cabaísseis? Só que não diga que eu tive aqui, viu? Não, não diga que eu tive aqui, você viu, o juiz já disse assim, você não acredita essa mulher, né, daí virou e mexe, então tá, depois chegou aquele dia, né, nós fomos com a camisa do movimento, né, chegamos assim, dois advogados, disse, não, Manau, não podemos aceitar eles assim, com camisa aí, nós fomos do movimento, né, por mim. Sim. Daí o juiz disse assim, viu, se não der lá o acerto, vamos fazer o acerto aqui dentro. Só que não diga que eu tive aqui. Sim. Tá, mas foi pá, pá, o juiz, não, vocês vão indo lá, parar com vocês, espera nós lá, tem que ter um polícia junto. Sim. Daí viemos ali e tal, 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 tal. Viemos ali, quando os advogados viram, os bancos mais lindos do mundo, assim, umas mesas cumpridas, tudo pintado, assim, tudo bonito, eles, todos os advogados. Os caras são organizados. É, casam, tá, tá, foi, foi, daí, conversemos, o juiz mandou, desculpa, dá dor, montou mais umas coisas, decorada ali, tudo. Assinemos, o juiz disse, o que aqui vocês querem fazer? Doutor, nós temos na sua mão agora. Nós temos na sua mão, o que o senhor fazia agora, né? Nós só saímos daqui se o senhor mandar agora. Não, espera uns 15 dias, que nada, com 5, 6 dias, chegou ali com um documento, pode tocar. Viu. Pode tocar o assentamento. Já encostou o maquinário, treinagem. Sim. Quantas famílias têm reassentado aqui? Aqui, por exemplo, é assim, ó, é 17 casas de material, é 16 lotes, porque dentro de um lote ficou, eles dizem lotes, né? Aham. Diz lotes, né? E é uma área que tamanho que é, mais ou menos? 480. Bah, e o senhor tinha quantas, quantas áreas lá? Não, não, eu era arrendatário. Ah, o senhor era arrendatário na costa do rio. O arrendatário tinha, eles eram em 6, ganharam 70 mil. Naquela época eu ganhei pra 280 mil, o arrendatário. Nossa, mãe. Daí virou em México e mandou. Daí já chegou Pedra Brita, já chegou Tijolo, já chegou Teia, assim, Brasilita, e chegou Coderada, e Madeirame, Coderada, e Fuito Bogotão, cara. Você vê, já vem. É, funcionou. O senhor deve ser muito agradecido a isso, né? Não, não, não. Porque o senhor tem assim uma... Cada vez que eu chego aqui dentro da minha casa, eu sou católico, né? Sim. Graças a Deus que eu estou chegando dentro da casa. Nossa, eu me arrepi o senhor falando isso. É, graças a Deus. Vamos caminhando pra nós irmos mostrando a propriedade. Não, isso é muito bom. E outra coisa, eu acho que Deus dá as coisas pra quem merece. Mas o amor do céu. Porque outra coisa, você pode dar um milhão de reais pra uma pessoa, e ele não aproveita, Não, não, não. E eu, por exemplo, eu já comprei lá embaixo. Olha o pessoal, as vacas lá que nós vamos mostrar. As vacas que estão comendo rastoi. Eu já comprei oito orqueiro e meio lá no negócio lá, na Jados Porto. Aham. Acho que tem um gadinho lá também, né? Sim. E eu tenho um trator também, de tapar. Prosperou. Nossa, sim. Você veja bem... E a maioria dos reassentados, ele faz que nem o senhor? Ele prospera? Ele patina? Patinou, vendeu. No geral, ele patina. Aqui, aquela colocação ali, o cara vendeu ali por R$65.000. Hoje ele vale R$300.000 e pouco. Nossa, mãe do céu. Que coisa, né? Hoje ele patinou, né? E eu não, eu tenho R$1.050 metros na via do assalto. R$1.050 de frente. De frente, eu vejo. A frente é pequenininha aqui, mas depois ela já foca assim. Vamos lá que eu quero mostrar as vacas, senão elas enchem a barriga e nós não mostramos as comendo. Eu venho em 27 hectares. 27 hectares. É, fora, por exemplo, aí reserva. O ponto de matão ali. Ah, uma área de 27 hectares. Que coisa boa, né? Só que é assim, ó. Tem cerca caindo, tem quadradora que a gente não vê. Não, mas isso aí, mas isso aí é rural, né? Eu vou dizer uma coisa pro senhor, o seu sítio é muito caprichado. É. O seu sítio é muito caprichado. Vamos por aqui? Pessoal, estamos chegando aqui. As vaquinhas comendo rastoi. Olha aqui. Eu tenho que filmar de perto. Eu não mostrei no canal ainda, senhor acredita? Faz um tempo aí que eu tenho esse canal, que é uns três anos. Eu não mostrei a vaca comendo rastoi ainda, sabe? Aí eu corto, ó. Eu corto. Porque assim, eu podia moer, tem que fazer coxa, quadrada, mas eu gosto assim, sabe? Aham. O senhor vem aqui e solta as carreiras. É, e elas conseguem, ó. Daí eu já não trato as galinhas. Ah, olha só, pessoal. As galinhas estão comendo. Vamos chegar mais perto aqui. Olha só. Porque daí a vaca quando come, né, ó. Ficam os grãos de milho aqui, ó. Daí as galinhas comem. E olha, e sobra milho pra tudo quanto é bicho aí. Ali, ó, a vaquinha, ó, pessoal. Não sei o quê. A vaquinha comendo rastoi. Mas o senhor estava falando pra nós que... O senhor está engordando, porque está meio magra, né? Não, não. Então, essa aqui eu não... Por exemplo, ó. Veja bem, eu tenho fatos de hectare de pasto, pode ver? Mas eu não plantei pasto bem no cedo, cara, que ela seca, né? E plantei pros outros. Prantei pros outros. Cara, a dor é estreita. E daí ela nasceu, cara, e ela ficou funda. Os caras estão faceiros. Isso aí. Eu faço serviço pros outros. Eu já mostro na casa do cara. Faz amizade com o cara. Cara, isso aí, gente, né? E tem uns caras lá que fazem serviço comigo. Aham, aham. É isso aí. Dê na mão ali, o senhor consegue dar na boca de uma pra nós filmar? Porque isso aqui é uma coisa que... Pega uma mansinha aí. Veja, aqui ela vende lá. Esse cachorrinho ali é seu? É, mas tá assim, ó. Despeço de chão. Ah, tá. Vê, vê. Não, não vamos conseguir. É, porque elas já estão meio que a barriga cheia, né? Viu, eu corto. Veja bem. Elas são tudo novinhas, né, essas vacas? São tudo novinhas. Viu, eu cheguei lá daqui do município do Cerro Negro, ontem, lá meio confundando lá. Eu saí, era uma ideia de lá. Cheguei ali no meio mesmo. Você tá vendo? Eu disse, por amor de Deus, dar um prato de comida aí. Eles estavam terminando. Eu quero dar um prato de comida, eu comi. Vim embora. Cheguei aqui, dei uma tratada no bicho, peguei a caminheta e fui lá. No Arthur, tem uma braquiária. O cara plantou o feijão e tá a braquiária mais linda do mundo. Eu fui lá e cortei uma caminheta. E eu dei uma casa de cerveja pra um amigo meu. Cavalho. Que faz bebida, eu beijando assim, a barriga alta, né? Eu fiz isso aí. A sua caminheta enchei na barriga. É, tudo sem. Já tem a roçadeira, tem tudo sem fazer, né? Mas isso é a forma de viver, né? É, normalmente você tem que ir, né? Eu não quero deixar de ele dar, né? O bicho não pode deixar de ele dar. Eles estão, se eu for, é magra assim, mas é seca. Mas não é de fome, como diz o outro? Não, não, não. E essa aqui é um lote? Essa seca, essa seca lá é no chão de ouro. Você tem lá embaixo que eu tenho lá, é no chão de ouro. Mas eu tenho um gado bonito que tá no banheiro. Se eu for ter renda assim, faz o problema aqui, né? Olha, isso aí é tudo eu que planto, ó. Eu arrendo pros caras plantar o soja e depois eu me planto. Ele dá semento, por exemplo, e eu vou tomar um pouco de semento e planto. Faz bem efeito, né? É. E hoje, como é que tá a área rural? Ela tá dando uma sobra? Ah, não, não. Eu tenho esse livro, esse gado aí tá no bicho. Pode deixar de comer, né? Você vê um terneirinho aí, ó. Eu comprei um bicho. Um terneirinho já tá sobrando. Da prestação. E ele veio assim, você tem que ir lá no banco fazer isso, fazer uma impressa, não, não. Ele já vai lá e já veio um boleto. Ah. Um cinco anos pra você pagar. Viu, que coisa é um pouco. Então, é, eu julgado, se você cuidar, eu tenho, eu pedi esses cinco e cento de cabeça. Cinco e cento. Mas é bastante, né? Já é o fazendeirinho que nem meu vô. O senhor conheceu meu vô. Armada, que é um bicho levante. Fale do meu vô um pouco pro pessoal aqui do canal. Veja, vem, ó. Ó, pessoal, esse era meu vô que ele conheceu, o senhor Ivanil conheceu. O homem andava com dois remores e muito esquemado, né? E bombeando se nós íamos derrubar pinheiro que não tava marcado. Entendeu? O senhor trabalhava no mar derrubando pinheiro, né? Era de bombear e o estaleirado. Aham. Aí foi carreira, veja, vem naquela época. Nossa, que ano isso? É, eu tinha 18 anos. Nossa, eu tinha 18, quantos anos? Aí eu tô com 67, veja bem. Nossa, é, faz algum verão. É, é isso aí. Daí virou e mexe derrubamos um ar, um pinheiro em cima de uma vaca. O véio se atentou com nós, mas o véio foi aguentando, foi pagado, poderado. Um dia o véio atolou a vaca no banhado. Daí virou e mexe pediu pra nós ir ajudar. Fomos lá, arranquei uma vaca. O véio, assim, tem tempo, mandou fazer um café pra nós. Tomei aquele café e fiz um amigo de novo. Então, fechou. Como é que era a cozinha de chão do meu avô? Conta pro pessoal. Era muito mais linda do mundo. Assim, ó, a passada do esterco, né? Aham. Era muito linda. Só que era engraçado. Era bem petição. É, não, ele era um homem de pouca estatura, meu avô. Seu Zeca Pires, né? Tá, mas daí os filhos são em quantos filhos? Filhos são seis? Cinco, cinco. Cinco? Cinco vivos. Umas três mulheres, não? Três mulheres e dois homens, aham. Eu queria mostrar as terneiras. É, então vai ter que fazer que você... Deixa eu aproximar aqui, eu quero mostrar essa vaquinha com fome aqui, ó. Azava. O senhor pica com o facão, no caso? O facão lá. Ah, tá. Que bom. Olha, eu gostei muito da sua moda, viu? Que daí os outros bichos vêm aproveitando. Se o senhor tivesse um porquinho, né? Eu, por exemplo, lá, agora eu joguei aqui, né? Aham. Vou assinar umas aqui, tá? Se eu jogo lá, a zumbia come. A zumbia também come, né? A zumbia tem a zumbia com a zumbia. E com quem que o senhor aprendeu assim ser inteligente? Porque o senhor é um homem inteligente pra viver. Não, não, não. É assim, ó. É assim, ó. Daí a gente veio pra... De serraria em serraria. O senhor nasceu numa serraria? É. Por exemplo, nós viemos ali pros Campo Belo, na serraria. Viemos aqui pra cá, com a serraria. Quando chegou um tempo, o pai abandonou aquilo ali. Fomos pro sítio do meu irmão. Bora lá na Rádio Soita. No fundão da pelota, né? Aham. E de lá, assim, eu fui. Lutar com cargueiros, lutar com animal, quebrar milhas, essas quadradas. E aí, né? Eu aprendi, daí fiquei... O meu irmão não sabe fazer uma vacina mais, velho. Não sabe fazer uma vacina mais. E se criou no sítio? É, se criou no sítio. Meu Deus. Aí eu fui o dele. E eu não. E eu já... O pai dizia assim, quando o boi não tá resmoendo, é porque ele tá doente. Viu? O pai dizia assim. Então, eu também cuido. Eu chego assim, e lá onde tá o gado, eu vou ir andinho por um assim, ver se ela tá resmoendo. Se ela tá resmoendo, ela tá bonita. É. Então, tá tudo mais a vida. Então, é esse tipo aí. E daí, fiquemos. Daí, fiquemos sem o pai, fiquemos com o irmão. Depois, já... Com o tempo. Daí, custou a mãe também falecer, né? Daí, fiquemos assim. Mas daí, eu já fui aqui pra uma serra aqui, já casei, né? Por aqui, com uns 25 anos. Ah. Casou a mãe criado pra época, né? É, casei com 25 anos. Porque o pessoal... É, eu já tinha 27. Ah, tá. Se acharam. É, se acharam lá. Olha aqui a vaquinha, ó. Vem aqui. Deixa eu ver se ela vai comer um... Vem aqui. Vem. Vem aqui. Não, com esse mundo de milho no chão, ela não vai comer da mão. Então, vamos lá mostrar a treinerata? É. E galinha, o senhor tem bastante, né? Ah, não. Aparece galinha de pinto no mato. Já vem do mato aí, né? Tudo cuida, né? Pois é, galinha de pinto no mato parece que ela cria mais, né? Cria melhor, não sei. Não, amiga. A gente não conseguiu falar naquele prefeito. Eu vou contar um cara aqui. Essa aqui é uma água. Ah. Isso aqui, ela... Ela secou, banhada, o cara ali. Uhum. E... Vira e mexe... Um homem velho, aqui. Uhum. Tá na slauda hoje. E eles estavam puxando água com carcaneta. Uhum. Pra puxar água pra ganhar nas caixas. Daí eles falaram comigo. Tem jeito que se intrigou comigo aí. Bramaram comigo. Porque eu não podia ceder água. Eu cedia água com um cara, esse tal de Rodrigues. Esse Rodrigues é forgado lá. Uhum. Daí os caras disseram, você deu água por dentro. Não, eu senti pro capa da ideia dele. Uhum. Olha lá. Ele montou lá a caixa, ó. Ah, montou no seu terreno uma caixa. Não, a caixa no meu terreno. Eu senti pra ele. Uhum. Passa o asfalto lá. É, passa por dentro aqui, né? Uhum. Foi lá. Senti pra outro, que nem esse. Tem que usar asfalto. Senti pra outro ali. Esse cara é bravo. Se a água não fosse no meu terreno, eu não sentia. Entendeu? Uhum. Mas o poço é no meu terreno. É, eu tenho o meu terreno. Ah, tá. Eu tenho direito. Sim. Depois, se os caras me chamam lá no promotor. O promotor diz, não, eu tô apoiando o rapaz. Sim. Você deu água. Sim. Ele não pode negar uma água pra uma pessoa. Sim, sim, sim. E tem gente ruim, né, cara? Nega, né, cara? Oh, parabéns pro senhor, porque não é qualquer pessoa que faz isso, né? Se você faz o mal, você vai esperar o mal. É. Eu vi gente morrer, cara. Eu vi gente ruim morrer com câncer aí no lombo, porque ele queria só pra ele. Entendeu? Sim. E eu, por exemplo, assim, ó, se eu tirar dez da igreja, eu dou vinte do meu. Dou vinte do meu pra não. Claro. Porque não adianta, lá no artigo, já dá pra um brinco. Eu sei, eu sei. Devolve, diz que, né? Mas, cara, hoje é assim, ó. Hoje, às vezes, eu brinco, né? De primeiro, Deus não tinha computador. Ele apitou no vermelho ali, você foi o cara, né? Você foi o cara. Então, cara, né? Como é que é? Ele descobre mais ligeiro hoje? Descobre mais ligeiro. De primeiro, custava, né, cara? Esse tipo de gente vem falando. Mas, se fala como é que é muito hoje, lei do retorno. O pessoal antigo falava que planta colhe, né? É mais ou menos isso aí. Não, é isso aqui. Isso aqui, isso aqui, não. Eu vi gente aqui, ó. Eu vi aí um padrinho meu aí, bá, judô, do... Eles eram, por exemplo, criados, né? De uma fazendeira. E ele, na hora de repartir, ele ficou mais com ele. Hoje, até um rapaz dele se matou com duzentos boios. O cara tinha lá na Rádio 18. Deu uma depressão. Não é depressão. E o que que é duzentos boi? Mas é mesmo. Pra você perder um filho. Você dá tudo que você tem? Não, não, não. Você dá tudo. Porque daí o cara, assim, ó. O cara entrou numa depressão. Mas é aquelas coisas antigas que o cara tenta pagar. O pai não vai pagar. Quem vai pagar os filhos, ó. Quem vai pagar os netos. Eu tava gostando desse tipo aí. Tem que ver, tem que ver, né? É, assim, o meu pai morreu sem nada. Mas não mexeu no que é eu. Teve uns que comandaram a seraria, morreram com câncer velho no lombo e sem nada. Sem nada. Assim, nem onde é que morar. Sim, sim, sim. O senhor tá certo. É. Por onde que nós entro? Por ali? Por aqui? Tá bom, então eu parei um pouquinho. Ah, que um galpão. Mas é um baita de um galpão, né? Esse trator tá pago, ó. Ah, zoou um tratorzão, hein? Esse tratorzinho é traçado, né? Aham. Paga, né? Beleza. É, no tempo daquele plano ali, bem, hoje, né? Mas há dez anos atrás eu consegui pagar. Ah, sim. Daí o senhor pega financiado, no caso, né? É, hoje tá pago. Licença, vamos chegando aqui. Eu tava meio bagunçado. Não, capaz, homem. O galpão é isso aqui, ó. Aqui um pinhão. Aí tem, tem. As pinhas. As pinhas graúdas, né? É. Deixa eu mostrar esses terneiros aqui. Ah, esse aqui é os terneiros da zaca? É, o outro é. O outro já não era. Ah, daí o senhor tá tratando. É, tô desmamado. Boa terneirada, velho. Eu tenho uma terneirada ali no banheiro também, pra terneirar comida. Uhum. Não, beleza. Tá mostrado aqui. Tá mostrado. É, ensanhado. Vamos saindo aqui. Eu tenho um lugar. De novo, ali, meu também. Aham. O velho era vivo, daí eu aprendi do velho. Uhum. O velho me contou um galo ali do pinheiro, dentro do terreno. Que quando ele era pia, os touros brigaram e quebraram o pinheiro. Uhum. Mas daí o velho fez um fechadinho o pinheiro. Umas pinhas daqui, que tá ensacada ali, é do pinheiro. Entendeu? Então, veja bem quantos anos o velho morreu com os 80 e pouco. Então, quantos anos tinha um pinheiro nisso. Bah. E ele me contou, velho. Ele me contou, né? Viu, viu. É isso aí. O... É. E o que que o senhor acha da nova geração que tá vindo aí? O que que o senhor acha que vai ser do meio rural? Eu tenho assim, ó. Eu tenho assim, eu tenho essa menina. A outra não é um interesseiro, assim, sabe? Sim. Ela vai na prefeitura ali. Mas ovelha não é pra mato, dizem, né? E a outra não. A outra chega aí, de pé no chão, ela se vira professora. Aham. Ela já tem, por exemplo... Ela trabalhou na rodoviária e ela teve um piá. Uhum. Entendeu? Ela é casada. Aquele piá, ela morava, a par da... Tem dois lotes. A casa dela é ali. E a casa nossa é aqui. Uhum. A avó ficou criando aquele piá. Tá com 16 anos o piá. Daí virou em merce e a avó não entregou mais pra ela o piá. Uhum. Daí ela comprou outra casa e alugou aquela ali. Comprou outra casa, apareceu um negócio lá, comprou outra casa. Daí virou em merce e hoje o piá mora com a avó. Daí ela tem mais um casal. E ela tem o moreninho, assim, puxou mais moreno, assim, o piá. E ele vem e mexe no trator, ele tira o trator e sai com o trator por aí. Viu? É, muito interesseiro. E daí não é pra, esses dias atrás, não é pra vir pro mato, né? E ele vem ali e guixa. Um piá ali com os 12 anos, ele guixa. É, trabalha aqui, tá com o piá da fita, viu? Eu não ouviu falar de ser roger da fita, não. Já, já ouviu falar. É, daí ele vem ali e ajuda o pai dele, às vezes. Você que não tem aula, faz tudo esse tipo de coisa. É muito interesseiro também, né? E hoje, hoje, eu disse, ó, mexia, você sabe, a gente vai infartar, né? Se você quiser vender, se vira. Agora eu não tenho pra onde vender. Eu tenho pra onde comprar, né? E se o senhor fosse dar um conselho pra sua família que tá assistindo esse vídeo, qual é o conselho que o senhor dá? Pra segurar isso aqui? É, pra segurar isso aqui, né? Mas a minha menina nunca é essa mais velha, que é a professora, mas nunca que vende. Ah, tá. Prefiro vir morar aí, né? Sim, sim, sim. Isso aqui é uma riqueza. Ah, não. Isso aqui é uma riqueza. Hoje não, hoje tá meio bagunçado que o cara não vence, né? Cuidado com o gato. Sim, sozinho, né? Não, não é? 67. Só que assim, ó, eu levanto cedo, ó. Eu levanto cedo, faço com foguinho e eu não uso gás. Ah, não usa gás. Eu já mando os gás, na minha comida também eu faço tudo no fogão, né? Uhum. Se eu ajeito a luta aqui, eu já deixo o fogãozinho quente lá. Tá, vira e mexe, cara, eu faço fogo ali, eu me lavo e quando o foguinho tá funcionando, eu vou dar uma rezada. Eu tenho um santo lá, né? Eu vou lá dar uma rezada, né? Depois que eu rezo lá e volto e faço meu chimarrão e eu não saio de dentro de casa sem tomar meu chimarrão. Eu tenho que tomar meu chimarrão cegado, assim, pensando o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer. Eu faço esse tipo de coisa. E quando o senhor reza, o senhor mais pede? Ah, não, não. Como é que é a reza do senhor? É, provavelmente a gente reza, né? Pedindo pra Deus dar uma saúde pro cara, né? As outras coisas o cara vai levando, né? Aham. O senhor sempre pede saúde, dizer, ó Deus, me ajude aí eu ter força pra tocar. É, não, não, não. Que coisa bonita. Beleza. É. Eu queria que o senhor deixasse umas palavras final pro pessoal que tá assistindo isso aqui. O pessoal vai assistir. Provavelmente, pessoal, nós temos aí na seguridade, assim, ó, pessoal, coopere, vamos se ajudar, vamos cuidar das coisas que os pais deixaram, né? Aham. Porque eu não tenho herança, mas eu, assim, já ganhei isso ali porque eu era vendatário, né? Sim. Então eu vou cuidar. O senhor se interessou, né? Me interessei. Me diga uma coisa, e o senhor recomenda a pessoa que tá na cidade, tá com vontade de vir pro sítio? É, provavelmente... Que venha? É, que venha, porque, assim, ó, provavelmente o pessoal tá vindo. O pessoal tá comprando terreninho, esses aposentados, esses que já tá meio forgadinhos, eles tão vindo e comprando, aí tão se colocando. Pro senhor veja bem. Porque daí você morar numa cidade aí, por exemplo, a cidadinha pequena não tem problema, uma cidade grande é complicado, né? É. Eu vou lá no Campello, só visita minha gente lá, e eu já venho cuidar das minhas coisas mesmo, né? É assim, ó, você vai, por exemplo, é assim, ó, ficar dentro de uma casa, numa televisão, você entra numa depressão, né? Se você levantar cedo e ver os bichos... Aham, dá um giro, né? Olha. Você vê as vacas criando, é coisa maior do mundo. Aham. Ele é um troço na mente do cara, né? É. A mente do cara manda muito também, né? Manda, manda. Beleza. Eu agradeço o senhor, tá? Eu quero agradecer o senhor por deixar essas palavras. Esse vídeo fica salvo no YouTube pra sempre, tá? Sua família vai ter acesso sempre. É, viu? E nós, você vê, a gente vem conversando pra lá e pra cá, fomos se encontrar no teu avô, né? É, no meu avô, coito. O senhor não sabe, assim, o espelho que ele foi pra mim, sabe? Porque eu sou o neto mais velho do seu Zeca, então, é, defeito ele tinha, que ele era meio ignorante. Mas era assim, as famílias mais antigas tinham. É, coitado do meu avô, era meio... Só que assim, ele deixou muita coisa boa pra nós, sabe? O senhor não faz ideia. É, provavelmente já, por exemplo, ele já deixou um capital também pra você se manter, né? Olha, graças a Deus, alguma coisa assim, é uma coisa boa. Ficou uma coisa pra gente se apegar. Ninguém vendeu nada ali. Não, 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 não. O pessoal manteve. Tá todo mundo... Ali tá o tio Zé Azul, mais novo. Eu mostrei aqui. Depois eu vou mandar pro senhor o vídeo. Ah, sim. De lá onde o senhor tirou os pinheiros, eu fiz um vídeo lá. Ah, você fez um vídeo? Fiz um vídeo, eu vou mandar pro senhor. O senhor tem WhatsApp, né? A família tem. Ah, a família tem. Não, mas daí eu mando. É, mando pra você ver. Pessoal que tá aí do outro lado, ó. Eu vou pedir pra vocês que vocês deixem um like, compartilhem esse vídeo, mandem pra frente, mandem aí no grupo das famílias pra mais pessoas ver histórias como essa, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É, primeiro Deus, né? Um abraço. É, isso aí é. Valeu. É.